Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Belezinha? Cara, vamos falar de Barcelona e Cancelo. Parece que o Barcelona realmente vai perder o Dembélé. E o Gavardial e City, Melo, de vez em quando recebemos comentários aí, é bom explicar o que raios está acontecendo. E também tem algumas coisinhas do City. Como é Barcelona, Cancelo City, City e Gavardial, fazer o mesmo vídeo. Mas vamos com a linha do tempo, belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal se gostar, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, nossa, tem até que mudar aqui, ó. Tem um cara que se tornou membro, ó. Quem sabe faz ao vivo, ó. Aí que legal. Aí amanhã eu já coloco a meta de agosto, já. Belezinha? Vamos lá, ó. E caso o D1-DBL saia do Barcelona e aceita a proposta do Paris Saint-Germain? Aceitou? Mas já já explico. Parte do orçamento pode ser usado para um novo lateral direito. João Cancelo como prioridade. O Fresneda é outra opção do Barcelona. Cancelo sempre foi a prioridade. Gente, como é que está a situação do Dembélé? O Dembélé falou sim para o PSG, para a proposta contratual. Proposta contratual. Aí é aquela coisa. Só que hoje é o último dia da multa. E você, tipo assim, o PSG obviamente tem a multa. Só que não é, ó, deposita aí, passa o pix aí, né? Não é assim, você tem que ir na La Liga, tem os procedimentos jurídicos. Vocês lembram do caso do Liverpool e do Soboslai? Entendeu? É basicamente isso. Aí, ó, até falo, ó, depends on time. Depende do tempo, né? Aí é aquela coisa. Caso não dê tempo, talvez o Barcelona e o PSG negociem essa multa. Só que... Só que... Passou de hoje, a multa é 100 milhões de euros. Será que o Barcelona vai aceitar negociar pelos 50? Ou vai pedir um cascalho a mais? Às vezes o Barcelona pede um cascalho a mais. Os termos de pagamento são melhores. Enfim, né? Aí, obviamente, se o Barcelona fizesse a venda do Dembélé, vai abrir margem no fair play financeiro. Aí, o que eu acho que... Acho não, tenho quase certeza. O que o Xavi pensa? O Dembélé tá indo de base? Tem o Rafinha. Eu vou pro lateral direito. Que é uma posição que ele quer há muito tempo. Não é à toa esse amor do Xavi pelo cancelo. Não é à toa. Aí, o Koundé vira zagueiro e ele cumpre a promessa que ele fez pro Koundé. Enfim, o cancelo não faz parte dos planos do Guardiola. Aqui, ó. O Sun Lee, repórter muito bem informado do City. Não tem plano pro cancelo ficar no Manchester City. Ele, literalmente, tá no mercado. O problema é, cara, valor, mano. Valor mesmo. Por exemplo, hoje, dificilmente alguém pagaria 50 milhões de euros no cancelo. Você já tem 29 anos, né? 29. 29 anos. Ah, mas ele já tem muito tempo de contrato. Quanto alguém vai pagar no cancelo? 30? 40? Eu acho difícil alguém pagar acima de 40 milhões de euros nele. Minha opinião. A gente sabe que o Barcelona e o City têm um relacionamento, digamos que, amigável. Porque, pra quem não sabe, quem não lembra da época, quando o Barcelona contrata o Ferran Torres, o Manchester City deixou muito. Tipo assim, o Barcelona parcelou o Ferran Torres em várias parcelas. Gente, o que é normal. O que não era muito normal era o tanto de parcelas. Mas o City aceitou porque o valor era bom. 55 milhões de euros. E o jogador também já estava totalmente desgastado no City. Talvez aconteça parecido com o cancelo, né? Mas, obviamente, tem que ver aí os valores. O Ivan Fresneda é outra opção na lista do Barça. E também muito mais barato que o cancelo, né? Vamos ser sinceros. Então é isso. Então, tipo assim, é aquela coisa. Com o lateral direito, por exemplo, com o cancelo na lateral direita, você pode colocar um Marcos Alonso de lateral esquerdo mais defensivo, como além de três, você libera mais o cancelo. O cancelo vinha pra ser aquele cara mais por dentro ali do meio campo, que o Xavi quer. Então o encaixe é natural. O Xavi, com certeza, saberia usar o João Cancelo. Obviamente, depende do Pix. É o City, sabe? O City não está nos planos do City. Mas, se não der uma proposta que agrade os caras, não vai. E o Barcelona está emprestando aí o Julien Álvaro, o Julien Araújo, né? Lateral direito. Está emprestando aí pro Las Palmas pra ganhar experiência. Cara, em relação ao Dembélé e o Barcelona, eu quero esperar fechar. Porque, realmente, se o Dembélé sair por 50 milhões de euros, se você pegar o pacote Dembélé, não foi muito bom negócio, né, velho? Pelo que foi pago, pelo retorno. Tá o cara depois de seis anos que o Dembélé, cinco anos, depois foi que o Dembélé foi realmente dar um retorno, assim, dentro de campo pro Barcelona, né? Que foi o título espanhol agora. Mas, enfim, deixa eu fechar, que aí a gente comenta no vídeo. Guivardiol. Meus amigos, de vez em quando eu recebo aí os comentários. Gente, o negócio não morreu. Aliás, quando você vê as notícias desse negócio do Guivardiol, é até, entre aspas, estranho, que, ó, eventualmente vai acontecer. Realmente, o Fabrício Romano ter cravado o negócio atrapalhou. Porque o Leipzig sabe que vai ser caro achar um substituto. Por exemplo, o Luqueba, que é o nome favorito. Cara, o Lyon tá segurando 40 milhões de euros. Aí o Lyon vê lá... Pô, você vendeu o cara por 100, aí você tá chorando por 40. Entendeu? Então, o Leipzig não gostou que vazou. Ainda existe diferenças do fixo e do bônus. Se os bônus são fáceis e os bônus são difíceis de ser alcançados. Ainda existe uma certa diferença. Mas o que falam é que, eventualmente, esse negócio vai acontecer. Entendeu? Eventualmente, esse negócio vai acontecer. O City, cara, deixa eu ver aqui. O Rico Luiz pode ser um cara utilizado como número 8 nessa temporada, né? O Rico Luiz. Talento e capacidade técnica ele tem, né? Eu acho que o Rico Luiz só precisa ganhar um pouco mais de massa muscular. Falar em massa muscular, eu lancei aqui um vídeo exclusivo para membros, justamente falando de preparação física, entendeu? Que você precisa ganhar massa muscular. Você precisa ganhar massa magra, né? Você precisa ser forte. O futebol hoje em dia está muito contato. O que está... O que o bom dele é que ele se livra rápido da bola. Então ele não sofre tanto com os caras chegando. Mas o Rico Luiz, cara, muito talentoso, né? Está surpreendendo. Estava lendo um artigo bem interno da imprensa de Manchester e o Rico Luiz surpreendeu até o pessoal lá na base. Cara, a gente não sabia que tinha essa gama de potencial aí, não. Sabia que ele era um bom jogador, que ele podia se tornar algo, mas um cara que já tem tanto espaço com Guardiola não se esperava. Mas em relação de Guardiola, novamente, a expectativa é que aconteça. Ó. Pontas pela direita. O City está no mercado por um ponta pela direita. Ó. Michael Luiz é o ponta que o Manchester City está olhando. No momento, não é o jogador que eles vão quebrar o banco por. Aqui fala que o Manchester City não quer pagar 50 milhões de libras mais pelo Luiz. Estranho, né, cara? Porque dizem que a multa dele é 35. Então, tem multa ou não tem multa? Né? Agora, o encaixe é muito bom. É muito bom. Não é à toa que o City está olhando pra ele. Entendeu? Não é à toa. Não é à toa mesmo. Vamos ver. O que o City faz aí. Não acho que o City vai ter muita movimentação. Acho que, ó. Givardiol e esse ponta pela direita. E, obviamente, esses talentos aí que o grupo City fica contratando, né? Mas, por time principal, eu acho que é o Givardiol a prioridade. Depois, o ponta pela direita. Depois, eu acho que o City encerra as atividades. E o City, cara, talvez eles olham pro elenco aí falam assim, ó. Beleza, perdi o Gundogan. Preciso contratar o meio campo. Aí, lá, o seu Kovacic. É... Kovacic. Kovacic, né, agora? Kovacic. Obviamente, na mente deles, outra coisa, o City ainda está lutando muito pra manter o Walker e o Bernardo Silva. Então, na mente deles, até trazer mais um meio campo valeria a pena. Mas o City está tão no meta que eles pensam assim. Cara, se for pra trazer qualquer um ou um nome que a gente não está convencido, é melhor não trazer ninguém e esperar que alguém se desenvolva, algum jogador suja, outro jogador que se desenvolve melhor e se torne nível City. Observar o mercado. O City está nisso. aquela coisa. Talvez seria bom trazer alguém pro Gado Kundogan. Beleza. Mas se não tiver ninguém no mercado possível de contratar? Possível. Porque, pô, você acha que o City não gostaria de ter um Frank De Jong? acho que ele gostaria, mas ele não quer sair do Barcelona, né? Então, alguém possível ou alguém que nos convença que seja realmente City Quality, qualidade do City, eu acho que eles não vão se movimentar. E o Olício, já falei, o encaixe, pelo jeito que ele joga, é muito bom. É muito bom. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.